Fala galera bonito do canal Leia de Trânsito. Quinta-feira, dia de aula teórica. Vamos falar hoje sobre o fator agravante nas infrações de trânsito. Quando é que multiplica por 3, por 5, por 10, enfim, por aí vai. Cai muito em prova, o pessoal normalmente se agarra nisso aí, ou agarra nisso aí, então não dá pra perder, né? Dica de novo pra vocês, hein? Toda semana deixando dica legal aqui. Nosso curso em videoaulas em DVD, os três DVDs aqui. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Só procurar aí e clicar pra você pedir o seu. E pra você que trabalha com autoescola, instrutor, proprietário de autoescola, material recomendado pra vocês aqui, ó, da Diretran Brasil, de Belo Horizonte. Preço super acessível pra estar revendendo aí pros seus alunos. E o melhor material do Brasil, porque esse sou eu quem faz. Preparados então pra aula? Vem comigo! Já que nós falamos aí de infrações gravíssimas com fator agravante, eu preparei aqui pra vocês uma tabela pra gente conhecer quais são as infrações que sofrem fator agravante. Nessa tabela azul aqui, são as infrações com fator agravante 3. Vamos conhecer? Artigo 162 do Código, não vou ficar falando aqui essa referência não, então eu só coloquei aqui pra vocês verem. Artigo 162, 1. Dirigir veículos sem possuir habilitação. Não é sem portar habilitação, não. Se você tem habilitação e ela está em casa, isso é falta de porte de habilitação. É uma infração leve. O que nós temos aqui é uma infração gravíssima com fator agravante 3. Não possuir habilitação. Dirigir veículo com habilitação de categoria diferente do do veículo que você está conduzindo. A pessoa tem habilitação B, não tem habilitação A. Estava conduzindo uma motocicleta. Categoria diferente. É uma infração com fator agravante 3. Transitar com veículos sobre calçada, passarela, ciclovia, canteiro central, acostamento. E esse artigo ainda continua. Eu só coloquei de forma resumida porque se eu for escrever tudo e encher muito aqui o quadro. Transitar em velocidade superior à máxima em mais de 50%. Não se preocupem que daqui a pouco eu vou explicar com detalhes essa questão de excesso de velocidade em tantos porcento aqui. Então aqui nós temos os quatro tipos de infrações. É isso mesmo. São apenas quatro que levam o fator agravante 3. Agora vamos conhecer as infrações que tem o fator agravante 5. Dirigir com habilitação caçada ou suspensa. A pessoa tem habilitação e teve o direito de dirigir suspenso. Vocês vão ver melhor daqui a pouco o que é o suspender o seu direito de dirigir. A pessoa está sob essa punição e foi encontrada dirigindo. Aí agravice uma vez e cinco. Ou então caçada. Ele tinha habilitação, ela foi caçada e ainda assim ele foi encontrado dirigindo. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar ou providenciar socorro. Lá na parte do primeiro socorro vocês vão entender direitinho essa infração aqui. Claro, não dá um destaque maior para ela. Condutor envolvido no acidente. Aqui ó, condutor envolvido em acidente. Não estou dizendo que ele foi o causador não, mas ele estava envolvido. Ele era um dos envolvidos ali. O acidente tem vítima e ele, podendo fazer, deixou de prestar ou providenciar o socorro. Isso é gravíssimo, com fator agravante cinco. Ultrapassar pelo acostamento em interseções ou passagens de nível. Acostamento vocês sabem o que é, né? Agora, interseções são áreas de cruzamento. Dentro do cruzamento a pessoa entrou ultrapassando. Passagem de nível é o cruzamento com linha férrea, onde passa trem. Em cima da linha férrea o cara entrou ultrapassando. Gravíssima vezes cinco. Ultrapassar em curvas, aclives e declives, faixa de pedestres, em cima de ponte, em cima de viaduto, dentro de túneis, onde a sinalização proibia e ainda continua. Esse tipo de ultrapassagem também está lá no artigo 203 do Código de Trânsito Brasileiro. É infração gravíssima vezes cinco. E por fim, a última aí com fator agravante vezes cinco, é o deixar de sinalizar obstáculo à livre circulação e segurança dos veículos e pedestres. O veículo dele deixou cair parte da carga, ou então quebrou, deu uma falha mecânica, ficando ali posicionado de forma perigosa dentro da via. O condutor deixou de sinalizar o trânsito, colocando ali em risco a segurança dos demais usuários da via. Vamos agora ver as infrações com fator agravante dez. Dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa, drogas de um modo geral. Disputar corrida. Promover na via, competição, eventos, manobras de perícia, sem permissão da autoridade de trânsito. Aqui o texto ainda continua, mas já deu pra gente caracterizar aí a infração. Exibir manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem, frenagem, com arrastamento dos pneus, cantada de pneus e por aí vai. E também forçar passagem entre veículos que, em sentidos opostos, essa última infração é o seguinte. A pessoa quer ultrapassar, o local pode até permitir, mas vinha alguém de lá pra cá. E esse que quer ultrapassar aqui, entrou forçando a ultrapassagem aqui. Vinha gente no sentido oposto. Então vejam bem, mesmo que a sinalização permita a ultrapassagem, se vem gente de lá pra cá, você está cometendo uma infração gravíssima e com fator agravante dez. Aqui acabaram as infrações com fator agravante dez. Vamos conhecer agora a única infração que tem fator agravante trinta. Usar o veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação na via. Essa aí foi a nossa querida presidenta Dilma, que sancionou uma lei incluindo esta infração aí no Código de Trânsito Brasileiro. Está lá o artigo 253-A. Antes só tinha 253, agora colocou 253-A. Isso aí é pra inibir aquela ação dos caminhoneiros, a greve dos caminhoneiros, que estavam deixando os caminhões de forma a obstruir o trânsito nas rodovias. E, segundo a nossa presidenta, a livre circulação é um direito constitucional. E os caminhoneiros, apesar de terem o direito à greve, no entendimento dela e, obviamente, da maioria, eles não podem ou não poderiam estar obstruindo o trânsito ali nas rodovias. Então ela criou essa infração aí, que é vezes 30, essa multa dá mais de 5 mil reais, que ainda pode ser aplicada em dobro caso ocorra a reincidência da infração no período de 12 meses. Aqui embaixo a observação. Em caso de reincidência, aplica-se o valor da multa em dobro. Aonde tiver esse asteriscozinho, vocês entendam que a reincidência leva ou autoriza a aplicação da multa em dobro. Vamos ver quais? Olha aqui, ó. Aqui tem asteriscozinho, ó. Aqui também tem. Aqui também tem. Aonde tiver o asteriscozinho, vocês entendem que essa multa pode ser aplicada em dobro em caso de reincidência. Vamos ver na tela anterior? Vamos dar uma olhada lá. Não, na tela anterior não tem nenhuma. Só aqui mesmo. E para finalizar, o fator agravante só incide sobre o valor da multa. Quando a gente fala em vezes 3, vezes 5, vezes 10, vezes 30, aplicada em dobro, essa multiplicação só incide sobre o valor. Exemplo. Uma infração gravíssima. Registra 7 pontos no prontuário do condutor. Vezes 5. Vai multiplicar o 7 vezes 5? Vai para 35 pontos no prontuário do condutor? Não. A pontuação não multiplica. Só multiplica o valor. Até porque nem haveria necessidade. Porque essa pontuação serve para controlar um limite para aplicar uma penalidade mais severa, que seria a suspensão do direito de dirigir. Uma pessoa quando chega ou passa de 20 pontos, ela ultrapassou os 19 pontos, chegou em 20, de 20 para frente, ela já está sujeita a ter o seu direito de dirigir suspenso. Aí vocês pensam, então é uma ótima, já que não multiplica a pontuação, eu não vou ter meu direito de dirigir suspenso. É um equívoco, porque essas infrações com fator agravante, automaticamente já levam a suspensão do direito de dirigir, independentemente da pontuação. Então, o fato de multiplicar ou não a pontuação é irrelevante. A aulinha é tenebrosa essa, você tem que guardar ali quais infrações são multiplicadas por 3, 5, 10, esse negócio é complicado. Mas enfim, não entendeu não? Volta a aula aí. Gente, mais uma vez chamando vocês para o primeiro Congresso Nacional de Trânsito, o primeiro CONATRAN. Esse é um evento online e gratuito. Vocês não vão perder, vão. Um mega evento, os maiores especialistas do Brasil no assunto trânsito, de graça. Você vai poder fazer do computador da sua casa? O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. É só clicar, fazer a sua inscrição gratuitamente. E agora, já a partir de segunda-feira, 19 a 23 de setembro, a Semana Nacional do Trânsito. Foi bom estar com vocês mais uma vez. Até a próxima quinta. Legenda Adriana Zanotto